Tenta chegar o Breno Calixto de cabeça, afasta o Nicolas, voltou, Silas! A bola tá viva dentro da área, defendeu o Vitor Souza! Finalização do Silas e com esforço do Vitor Souza, cabeçada no meio, tenta chegar o Breno Calixto, o Nicolas afasta a finalização do Silas, a defesaça do Vitor Souza.